Quando você conhecer o que é a glória, vai querer viver isso de novo e de novo. Calma garoto, você acha que vai chegar no profissional do Santos com 16 anos? Acha que vão te dar a famosa 10 do Pelé? Você é um caipira e vai ter que trabalhar mais do que os outros se quiser chegar na Europa. Ou você tá sonhando acordado que vai chegar lá rápido e sair ganhando um mundial logo de cara. Mas não tenha medo de se arriscar se chegar a uma proposta diferente. A vida e seu talento ainda podem te levar para os braços de uma nação. Mas você aprendeu e sabe muito bem que nada pode ser maior do que os seus valores. Nada é mais importante do que não desistir. Por isso, não duvide do que você está fazendo. E foca nesse conselho, garoto. Quando faltar pouco e parecer perdido, olha pra frente e lança. Mira o centroavante e joga nele. Por mais difícil que seja, é o melhor a se fazer. Você vai perceber, entre aplausos e vaias, que quando isso acabar, nenhum de nós sabe muito bem o que dizer. Mas com certeza vai ver que valeu a pena cada minuto. Mas lembre-se, nunca perca o brilho nos olhos daquele menininho baixinho lá de Ribeirão Preto. E quem consegue voltar a ser menino, nunca vê o fim. Mas vê sempre um recomeço. 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 Tchau.